Voltando a caminho do New York, dia 26 de junho de 2007, três dias depois de não ter assistido o espetáculo da Bossa, hoje, na New York, Cesar Evra e Cê Banda, que vai passear uma vez mais da classe que esteve mostrado para tudo o mundo. Não te encontraram aqui a nada e não te a mostrarmos hoje, daqui a pouco, o que é que foi aquele espetáculo da Cesar Evra na cidade de Bossa. Até já. Aplausos 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 Eu conheci. Em relação entre o Boa Major da Silva? O Major manda-me a minha filha, não te dá direito. É por isso que ainda mando tudo junto, trabalhei. E em relação ao Marquês de Artista de Banda? Também. Portanto, Cesárea, quer te acreditar no sonho? Te acreditar na boa capacidade? Sim, muita coisa a acontecer. Sem boa ideia, sem nada. E botar a Cabo Verde? E botar a Cabo Verde? O que é que fazer com a conta? Agora é especial. Hoje, chutei te prometeu. Portanto, todos se vinham hoje através da TV Visão News. Para todo mundo, aquele abraço bem grande de um Cabo Verdeano. Que veio entrevistar um Cabo Verdeano. Que, quer dizer, são 100 de tudo. Vai lá. É melhor que eu venho a Nova York neste verão. É a primeira vez que eu a vejo. E traje toda a minha família, minhas amistades. Olha o meu pai aqui, olha o meu irmão. Olha, esta é a minha sobrina, minha esposa, minha tia. Traje toda a família neste viagem. É legal. Um espectáculo por Mazzetovski em ruso. Te lo estou dizendo em ruso agora. Ok. Sabrosão, Sabrosovski também em ruso. Ok? Eu amo você, Césaria. Diga a Césaria Évora. Eu amo você, Césaria Évora. Eu amo você, Césaria Évora. Eu amo você, Césaria Évora, muito. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. É fantástico. Ele é muito melhor e cada vez que ela serão melhor. Ela é incrível. Eu amo você, eu amo ela. Eu amo você. Eu amo você, Césaria Évora. Eu amo você. Eu acho que Césaria Évora é ótimo. Ela é... probabilmente uma das meetas mais músicas essas meninas. Eu amo você. 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 Eu amo você.